Fala pessoal, dizem que para alcançar o verdadeiro sucesso você precisa ser capaz de correr riscos, afinal muitas coisas legais só surgem porque seus criadores confiaram na sua intuição, foram ousados e fizeram o que achavam que era necessário, sem levar em consideração a opinião dos haters. No entanto, às vezes algumas pessoas, digamos, superestimam suas capacidades. O resultado disso para elas é um pouco de decepção, para nós vídeos ridículos com a participação dessas pessoas, foram justamente esses vídeos que reunimos hoje, você pode ficar com dó dessas pessoas ou rir delas, cabe a você decidir, vamos lá. Parece que remover uma parte de uma chaminé ou removê-la por completo não é um trabalho difícil, basta quebrar a base e em seguida retirá-la do telhado e colocá-la no chão, mas esta chaminé aqui acabou por ser muito mais difícil do que esses caras poderiam ter imaginado. O erro deles foi relaxar antes da hora e não levar em conta o peso da estrutura. Os tijolos pesados quebraram o telhado e desmoronaram lá para dentro da casa. Felizmente o quarto abaixo estava vazio, então ninguém ficou ferido. Bem, exceto talvez o orgulho dos construtores. Mas em geral a situação não foi tão terrível. No lugar do buraco, por exemplo, é possível fazer uma janela adicional e desfrutar da iluminação natural. Além disso, a ordem era remover a chaminé. E bem, ela foi removida. Qual o problema? Em áreas áridas, as plantas têm raízes muito fortes, porque precisam obter água de alguma forma. Portanto, para remover uma planta dessas é preciso muito esforço. E é melhor não usar um carro para isso, porque... Não, não é só porque não vai dar certo, mas também porque a árvore... Ou melhor, o tronco, que é absolutamente inofensivo, pode ficar bravo e resolver se vingar. Dizem que ao competir com um rival mais forte, você pode ganhar uma valiosa experiência e crescer profissionalmente. Além disso, uma vitória nesse caso aumenta muito a autoestima. Tudo isso é claro, é verdade, mas... Não se você tenta comer macarrão rápido, competindo com um cachorro. Não, sério, como alguém teve essa ideia? Um a zero para o cachorrinho bonitinho. Normalmente, nos canteiros de obras, para baixar algo pesado do segundo andar ou de um andar superior para o térreo, são usados elevadores especiais. Mesmo quando parece que a altura não é tanta. E mesmo que a carga não pareça particularmente pesada. Mesmo se o pedreiro estiver muito confiante e pronto para agarrar tudo. Você sabe por quê? Porque isso pode acontecer. Em geral, as obras são lugares extremamente inadequados para diversão e são até mesmo perigosos. É claro que a rotina da construção às vezes precisa ser mudada e todo mundo quer relaxar um pouco de vez em quando. Mas é melhor não fazer isso no local de trabalho. O risco de se lesionar é grande. Esse cara, por exemplo, decidiu que dançar no meio da obra usando pernas de pau era uma ótima ideia. Bem, o vídeo realmente ficou ótimo, especialmente o final. Para dizer a verdade, nem entendemos o que está acontecendo neste vídeo. Por que há uma corda enrolada na árvore? Por que tem um cara puxando essa corda? Por que tem um carrinho de mão preso nela do outro lado? Onde o outro cara iria levá-lo? Seja como for, ele claramente superestimou suas capacidades e subestimou o relevo do local. Você já deve ter visto vídeos de engraçadinhos que gostam de fortes emoções e andam em baldes de escavadeiras, tomam um banho dentro deles ou tomam uma poderosa ducha fria e às vezes apenas se penduram nele. Isso parece muito legal, é claro, e por isso muitas pessoas querem repetir a façanha. E realmente, por que não fazê-lo se há uma escavadeira e tempo livre? O problema é que nem todo mundo pode se gabar de ter braços fortes o suficiente para realizar este truque. Mais uma obra e mais uma pessoa que não conseguiu usar o carrinho de mão. O mais curioso é que ninguém esperava que nada acontecesse. O pedreiro só estava fazendo seu trabalho, movendo-se estritamente ao longo das tábuas. Claramente, não era nem a primeira vez que ele fazia isso. Mas quem teria pensado que desta vez ele iria superestimar suas capacidades e inclinar o carrinho levemente para frente? Uau, isso pareceu muito perigoso. Se esse cara tivesse batido de costas na barra do carrinho, a sua lesão poderia ser muito grave. Afinal, a espinha é uma coisa muito frágil. Mas não se preocupe, ele está bem. Sorte dele. E, mais uma vez, temos uma pessoa com um carrinho de mão. Já estamos começando a pensar que esse objeto dá algum tipo de poder às pessoas e as faz acreditar em suas incríveis habilidades. Caso contrário, como podemos explicar que é sempre a pessoa com o carrinho de mão que cai no canteiro de obras? Não, sério, como esse cara conseguiu perder o equilíbrio nessa situação? Ele estava andando em linha reta. Esse vídeo talvez seja o nosso favorito de hoje, porque a princípio parece que tudo está indo perfeitamente bem. Um homem está cortando um galho e sabe perfeitamente o que está fazendo. Ele não se sentou nesse galho e até trouxe uma escada de mão. Ou seja, pensou na segurança. E ele parece bastante confiante, faz seu trabalho com propriedade. Mas as leis da física... Ele não levou em conta as leis da física. Morreu, mano. Há situações em que tudo, absolutamente tudo, dá errado. Esses dois entregadores, obviamente, tiveram um dia ruim. Ou pode ser que o dia tenha sido bom demais antes do trabalho começar. Afinal, como alguém pode explicar que eles derrubaram tudo o que deveriam ter descarregado? Um deles derrubou até a si mesmo. Mas, se não houve nenhum problema em derrubar as peças de metal, derrubar uma peça de drywall foi um problema e tanto. Não queremos nem imaginar o que essa bela senhora falou para esses caras. Ainda bem que o vídeo está sem som. E este vídeo é outro da série Nem Imaginávamos que Poderia Dar Errado. Bem, temos caixas pesadas de mercadorias que estão em uma superfície muito, muito instável. E o mais importante é que em nenhum momento o carregador imaginou que a situação estava prestes a se transformar em um vídeo engraçado que circula nas redes. Ele até tentou consertar, mas já era muito tarde. Ele bem que tentou. Você acha que, se não há carrinhos de mão em um canteiro de obras, então não há nada a temer? Aqui, os pedreiros superestimaram não apenas suas capacidades, mas também a força do material sobre o qual a argamassa de cimento estava sendo derramada. Mesmo assim, esse cara que caiu pelo buraco é um homem de sorte, porque ele ficou só com algumas contusões. Bem, e uma camiseta suja. Mas o melhor de tudo é a pergunta de um dos pedreiros. Você filmou isso? Ele deve ter pensado, bem, alguém caiu. Agora ele vai subir e continuar. Tragam mais cimento. As vezes, até o uso das ferramentas mais simples e quase domésticas pode virar um vídeo engraçado. Uma furadeira, por exemplo, ela pode ser encontrada na casa de muitas pessoas e muitos a usam, independentemente do seu preparo físico, sexo e idade. Porque ninguém espera que uma furadeira de repente dê um coice como um cavalo selvagem e bata na sua cara. Ai, é por isso que é preciso usar capacetes. Ao procurar os vídeos de hoje, nos deparamos com um verdadeiro manual para assistente de vendas novatos. Em nenhum caso você deve pegar uma máquina de lavar roupa da prateleira de cima. Veja bem, você com certeza deve estar se perguntando como que esse cara que não parece nada forte e malhado teve a ideia de levantar um equipamento tão pesado com as próprias mãos. Bem, achamos que esse cara acha que tem um espírito forte. Talvez o espírito dele seja realmente forte, mas há problemas óbvios com as mãos dele. Mesmo assim, ele quase conseguiu. Já dissemos que as obras e outros lugares onde o trabalho de construção está sendo realizado não são os locais mais adequados para brincadeiras. Mas o que fazer quando a alma precisa de algum entretenimento e a única coisa que você tem à mão são um par de tábuas e capacetes? Fazer um truque espetacular jogando o capacete no ar e depois pegando-o com a cabeça. Deve ser isso que o cara deste vídeo pensou. Sem dúvida a ideia era boa, mas o capacete caiu do lado errado. É, parece ter doído. Ao cortar árvores muito próximas de edifícios residenciais ou outros edifícios, você precisa ser o mais preciso e cuidadoso possível. Um movimento errado e o tronco enorme pode facilmente derrubar tudo em seu caminho. Os donos desta casa com piscina até que tiveram sorte, afinal a árvore quase não destruiu nada. A casa ficou intacta, mas a piscina sofreu um pouco. Os proprietários terão muito trabalho com ela agora. Nós chamamos este vídeo de acertou em cheio. Mais uma vez temos carregadores com coisas pesadas. Desta vez as mercadorias que estão sendo descarregadas parecem ser algum tipo de garrafa. Mais uma vez a superfície é muito instável e novamente acontece um pequeno ups antes do acidente. E em questão de segundos as garrafas estão em pedacinhos. As bebidas estão derramadas na estrada, lama senta e ambos os carregadores estão se perguntando o que fazer agora. Mas ao mesmo tempo as caixas caíram exatamente onde deveriam estar. Então na verdade ele acertou em cheio. Existe um processo de construção chamado concreto projetado, ou seja, aplicação de uma camada de concreto ou de outra argamassa na superfície de diversos tipos de estruturas. A massa é aplicada sob pressão de ar comprimido para que as partículas se fixem o máximo possível e preencham todas as fissuras, poros e outras aberturas. Ou seja, uma coisa muito útil na construção. Mas você nunca deve subestimar o poder deste ar muito comprimido. Nunca. E para terminar, temos um daqueles vídeos em que não dá para entender muito bem como aconteceu o que aconteceu. Vejam só, o cara parece estar cortando galhos de uma árvore. Isso é feito em muitos países por várias razões, mas obviamente não é sobre isso que falaremos. Nas mãos desse homem há uma espécie de corda e um segundo depois... Não, sério, como isso aconteceu? Por que ele voou? Que tipo de equipamento estranho ele usou? Imagine só que você é um trabalhador comum e de repente vira um ginasta aéreo. Para completar, um pedaço de madeira caiu na cabeça dele. Alguém ainda duvida que as árvores são criaturas extremamente vingativas? Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se, você não vai se arrepender.